e lendo demais né pessoal e é Reginaldo Rossi passeou muito por aqui maravilha e a gente vai mostrar também ali a parte da piscina a piscina fica logo ali e e aqui a gente tá recebendo aqui o apoio do caseiro conheço o caseiro pessoal é ele vai deixar aqui o Instagram dele também tá pessoal se você quiser acompanhar ele é o caseiro de Reginaldo Rossi lá como é teu nome Paulinho JP Selvagem o nome do teu Instagram do Instagram divulga teu YouTube também vai o teu YouTube é o mesmo nome é o mesmo nome pronto fechou parceiro tamo junto e como vocês estão vendo pessoal ali a parte da piscina né e agora eu vou conversar e vou mostrar para vocês o dono né o atual dono que é seu Lindinaldo gente boa demais né me autorizou vir na residência dele sinal a frente aqui é para a praia e ele tá aqui ele vai contar um pouquinho da história como como foi que ele chegou aqui e onde era a casa que eu já não existe mais aqui tá seu Lindinaldo bom dia seu Lindinaldo tudo bem bom dia bem seu Lindinaldo a gente eu vim aqui fazer essa matéria é sou muito fã do Reginaldo Rossi e o senhor poderia passar como foi que o senhor chegou aqui tomou coincidência e a casa onde era o que que era a gente era a gente era muito amigo a gente sempre saia junto sempre tava no show dele sempre a gente bebia junto ó que legal e ele queria vender essa casa na época e eu fiz tudo para ele não vender mas ele ia vender de todo jeito e para ele não vender a outra eu comprei na realidade a casa dele na época era aqui onde é o campo aqui era a casa dele aí ficava aqui é a casa era muito de esteorada num não tinha condição de ajeitar eu derrubei e construí outra casa e aproveitei a piscina dele a piscina era dele foi a piscina essa piscina foi ele que construiu essa piscina foi ele que construiu a piscina eu fiz só o resto do apoio a sua mas a piscina foi ele certo ô seu Lindinaldo quando o senhor chegou aqui esse pé de azeitona esse pé de azeitona foi ele que plantou foi ele que plantou eu acho que esse pé de azeitona deve ter uns trinta anos tem uns trinta anos é ô seu Lindinaldo a entrada era aqui o senhor recorda que era aqui a entrada quando o senhor era aqui era a entrada era aqui era e esse terreno era todo ia até lá era era quatro terrenos aí depois eu comprei mais dois o senhor comprou o primeiro com ele depois comprou mais dois comprei mais dois top ele já tinha vendido a outra pessoa eu comprei e agora já comprei mais dois de lá o do outro lado o senhor comprou também comprei mais dois parabéns vai ficar bom demais aqui não vai 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 aí o senhor construiu esse é um duplex não é não é casa mesmo é uma casa né é muito de lá de cima tem uma visão maravilhosa para a praia não tem que maravilha senhor Lindinaldo posso mostrar seus carros ali sem ser as placas posso mostrar deixa eu mostrar seus carros que é muito muito obrigado pela atenção aí pessoal vocês estão vendo né seu o proprietário ele disse que quando chegou para cá é comprou esse terreno aqui e ele já vai comprando mais três terrenos para lá né e a entrada era por aqui só que a casa tava toda de ter é tipo acabada não valia a pena nem restaurar ou seja aí ele foi derrubou ele preferiu derrubar e construiu ali ele comprou mais outro terreno como ele falou e construiu ali aquela casa né aquela casa tem uma visão maravilhosa para a praia que eu vou mostrar para você já já então aqui ficou esse campo aqui ó a piscina como vocês estão vendo ali que eu já já vou mostrar para você não sai do vídeo tá não sai do vídeo não que eu vou mostrar a piscina para você ali a área de lazer também que fica ali na parte da da piscina né muito top senhor lindinado vocês viram aí né que por mais que ele seja um empresário né mas gente boa demais acredito que ele tem o mesmo espírito do rei reginaldo Rossi é tá mantendo ele gosta muito muito fã do reginaldo Rossi né e como vocês acompanham ele nem queria que comprar mas tipo aconteceu ele acabou comprando esse pé de azeitona aqui ele me falou que vai colocar uma placa com o nome do rei reginaldo Rossi e vai colocar uma placa com o nome dele de homenagem ou seja vai ficar bom demais né pessoal vai que ele autoriza aqui para gente tirar uma fotozinha com o nome do rei reginaldo Rossi maravilha por aqui a gente vai acompanhando a outra parte aqui da casa olha só muito bonita eu tô na parte de trás da casa pessoal é isso mesmo que vocês estão vendo aqui eu tô na parte de trás né que a frente é lá a visão que tem é para lá né por outro lado que é a visão para a praia aqui é a parte de trás da casa né tive acesso pedir autorização e eu tô por aqui explorando tudo ó pessoal isso e Maria que era eu hein pessoal aqui tá o portão aqui na frente passa uma rua quando ele quer sair de casa tanto faz ou ele passa por essa rua aqui de trás ou sai pela outra pelo outro portão de frente mas acredito que o portão de entrada da garagem é só por aqui beleza aqui tá os carros de seu lindinaldo gente boa demais né olha isso mano que lazer né que maravilha então pessoal como eu disse para vocês essa esse outro terreno aqui ó ele comprou também vai estender isso aqui e tomara que ele faça logo uma construção aqui pessoal que eu quero vir mostrar olha o carro eita parabéns parabéns merece quem trabalha Deus ajuda olha o carro que carro né não que máquina eu fico acompanhando o instagram dele pessoal no instagram dele né eu vou até tu sabe o nome do instagram dele não é lindinaldo guerra pessoal quem quiser acompanhar o instagram dele é lindinaldo guerra o instagram dele eu vou deixar aqui embaixo tá eu vou deixar o link do instagram o instagram dele aqui se vocês quiser acompanhar o instagram dele aí você já acompanha o instagram dele ah mas a mãe do paulinho ali apareceu ali ó tudo bem bom dia quer aparecer não olha paulinho acabou aparecendo acabou aparecendo foi o paulinho e agora pessoal vamos embora na parte da piscina né que ali fica fica a piscina ali muito bom olha a área dessa casa olha isso pessoal meu Deus do céu vai fala sério olha o lazer olha o lazer dá para ver a escada lá na frente eu não vou entrar muito mas olha só olha isso uma redezinho ali como vocês estão vendo ali uma rede para deitar na primeira vez que eu cheguei aqui seu lindinaldo tava deitar deitar de um ali chamei ele perguntou quem era eu aí ele foi me atendeu muito bem e essa é a casa pessoal eu vou afastando aqui e você vai vendo que maravilha né e quando eu der as costas para cá você vai ver justamente a visão que vocês vão ter agora é essa aqui pessoal é isso aqui mesmo olha lá pessoal a praia eita do muro eu aqui tô no muro e aqui a gente já pode acompanhar a praia pessoal o povo tá por ali tem até olha só bonito demais e o cheiro do peixe tá me incomodando tem um barzinho bem de esquina aqui acredito que é o bar do coronel é o bar do coronel pessoal fazendo a propaganda sem querer então imagina a visão que eu tô tendo daqui imagina dali de cima hein pessoal imagina a visão dali de cima que dá para ver tudo isso aqui parabéns quem trabalha Deus ajuda tem esses coqueiros aqui que seu lindinaldo disse que foi o rei reginaldo Rossi que plantou né e ele tá preservando tá cuidando as gramas tá tudo cortadinho como vocês estão vendo aí a área de passeio tem ali aquele portão de entrada ali né como vocês já viram mostrei tudo ali e eu tenho o maior prazer se você realmente é fã do rei reginaldo Rossi comenta compartilha porque ele merece eu vou sempre tá trazendo novidade do rei reginaldo Rossi para vocês pessoal com certeza eu vou tá eu vou tá sempre trazendo novidade aqui do rei reginaldo Rossi para vocês no canal beleza eu tenho um carinho e esse aqui pessoal é a piscina onde o rei reginaldo Rossi ficava aqui mantida as mesas aqui tem outra mesa também tem ali a área de lazer ali que o pessoal fica ali e você vai vendo que aqui a piscina nossa a gente não tá em Paris não mas a piscina parece até a de competição pessoal é é muito grande a piscina como vocês estão vendo muito grande a piscina mesmo e você vai vendo que a gente vai girando vai girando e a área da piscina como vocês estão vendo aí nossa velho olha só olha isso bonito demais hein pessoal olha só tem essa caidinha d'água aqui caindo aqui muito lindo né não é um um azer que serão velho e a lembrança que a gente tem é saber que aqui também ele tomava o banho por aqui e é muito bom e a toda hora ele olhava viu uma lá e ele passava ficava por aqui andando era fácil de ver ele por aqui né o rei reginaldo Rossi eu acredito que eu não tive o privilégio de ver ele mas quando a gente vira que olha era ali que era a casa do rei reginaldo Rossi aqui a gente vai girando e vai vendo que aqui tem a a área de lazer da piscina né tá ali o som baizinho onde o pessoal fica por aqui se se vindo e aqui o pessoal fica se alimentando a família de seu lindinaldo né tá todo mundo por aqui é muito bom então essa é um pouquinho da história aqui da casa que foi de reginaldo Rossi meu povo deixa o like se você gostou deixa o like se inscreve no nosso canal é uma forma de você apoiar aí o nosso trabalho é deixando seu like né tô lá no espelho lá nossa nem sabia disso tô ali no espelho ali né e você vai vendo tomando a dimensão aí é muito top muito maravilhoso olha essa área de lazer aí muito legal pessoal é todos os ângulos da casa aí eu tô mostrando para vocês não tem um ângulo da casa que vocês e ali tá seu lindinaldo ali dando atenção ali é meu parceiro ali né tá ali os filhos dele as filhas né tá todo mundo hoje hoje é um domingo né hoje é domingo 28 de julho de 2024 na data da gravação do vídeo aí né tô por aqui mostrando o jardim que é muito bonito a imaginação que a gente tem é de saber que por aqui também pessoal ele andava por aqui reginaldo Rossi né e vou estar sempre recordando tem muita gente que gosta se você convida também você ir lá no meu Instagram tô sempre publicando aí trazendo novidade no Instagram é vídeo fotos e recordações e as estautas né também do reginaldo Rossi que tá espalhada pelo Recife lá no meu Instagram você vai acompanhar tudo isso e as canções do rei reginaldo Rossi que eu tô sempre postando por lá no meu Instagram beleza de Itamaracá viramos mostrar para vocês um pouco e uma recordação aqui da casa que foi do rei reginaldo Rossi que vocês estão vendo que tá aqui atrás né fui recebido muito bem e voltei de novo um dono daqui é super bacana acompanha o vídeo hoje tá top tá chave vou mostrar tudo para vocês vou mostrar a garagem vou mostrar a piscina vou mostrar o pai de onde era casa vai enfim tem muita coisa bacana para mostrar nesse vídeo de hoje acompanha que o vídeo tá top hoje a gente tá em Itamaracá na praia São Paulo aqui meu parceiro acompanha beleza mas antes deixa teu lá que se inscreve no canal e agora pessoal saindo aqui da residência né vamos embora vamos dar uma olhadinha rapidinho na praia ali pertinho aí pessoal saindo daqui não dá nem cinco minutos a gente já vai estar na praia né não João tudo bom aí saindo por aqui ó cinco minutinhos eu acho que não dá não a praia ali cinco minutinhos dois minutinhos a gente já vai estar na praia então a gente faz esse caminho aqui ó tudo bom a gente faz esse caminhozinho aqui pessoal ó é como vocês viram né a casa tá ali ó a casa tá ali a gente tava ali aí vem embora ó né pertinho né eu vou levar vocês até a praia ali só para você ver o quanto é pertinho pessoal top demais quando a gente lembra que ele fazia esse caminho aqui para ir à praia imagina pessoal olha só para quem gostava dele realmente só para quem gostava realmente dele sabe o que eu tô falando seu lindinaldo pessoal tem um carinho por ele você viu aí né seu lindinaldo é seu lindinaldo guerra que é o proprietário da casa agora né que comprou ele e por aqui você já vai vendo né é muito lindo isso aqui não é não pessoal olha só aí essa é a praia São Paulo hein galera essa é a praia São Paulo olha isso top demais né show né olha só que maravilha o que é que você tá precisando o que é que tá faltando para tu vir para essa praia vem-te embora rapaz vem-te embora conhecer essa praia muito maravilha pessoal fica por aqui sentado essa praia aqui é show demais olha a areia bem fininha nossa pessoal fica por aqui sentado olha aí o pessoal sentadinho aí ó canão guia oficial vai passar a luz viu 6 da noite guia oficial nome é esse aí você vai vendo né pessoal essa maravilha olha pra São Paulo eita ilha de Itamaracá areia bem branquinha pessoal como vocês estão vendo ali fica ali os bangalô ali ó top demais né conta pra mim se você já veio aqui na ilha de Itamaracá conta pra mim se esse for o lugar ideal que você já passou eita olha que maravilha né olha a coloração a coloração dessa água aí pessoal top demais você viu né nem cinco minutos deu já cheguei aqui top demais olha que maravilha e a coloração da água tá assim ó muito bom velho bom demais e você vai vendo que voltando aqui essa extensão todinha lá na frente é praia do Pilar seguindo de frente aqui é praia do Pilar e se você pegar voltando aqui lá na frente é a praia do Forte praia do Fort Orange lá na frente tem lá a matéria aí já tem vídeo aqui no canal e justamente que a gente tava lá lá na praia do Forte e você vai andando você vai andando vai andando e areia desse jeito pessoal ó a água bem limpinha que praia é uma praia diferenciada realmente essa praia é muito diferenciada é uma praia que poucos conhece né poucos vem aqui olha isso maravilha muito top muito show e essa praia aqui pessoal ela foi batizada como a praia São Paulo né é uma praia que fica bem centralizada aqui é uma praia que fica bem centralizada aqui na ilha de Itamaracá pessoal gosta de vir conhecer muito maravilha pessoal ficar brincando jogando bola pessoal pra passear top demais show demais essa praia né então vale a pena você vir aqui conhecer essa praia o nome da praia é praia São Paulo pessoal muito maravilha top demais né conta pra mim se você já esteve aqui olha a visão né lá no final mesmo lá lá no finalzinho acho que pela câmera não dá não né é lá naquele finalzinho lá na frente ali você vai acompanhando lá na frente que a extensão da praia não para e aí você vai vendo vai acompanhando aí tem os coqueiros se você não quiser também tem tem ali ó aí você vai acompanhando se você não quiser ficar nas mesas você fica também nas estruturas tem os pés de coco para tu ficar beleza fi tem os pés de coco para você ficar o pessoal fica tudo acomodado sentado por aqui venha conhecer venha conhecer essa maravilha e o que você vai vendo é só isso aqui o sol tá aqui ó o solzão tá maravilhoso hoje olha só eita que maravilha pessoal é que maravilha a coloração da água justamente é essa aí ó e maravilha é pessoal top demais né show papai aqui pessoal fica essas mesinhas por aqui o pessoal fica bem acomodado tem esses bangalô por aqui então o pessoal fica bem acomodado tá ali sentado o barzinho tá logo ali na frente aqui é o passeio e aqui não é rio de janeiro não mas tem um cristo logo ali ó dá pra ver o cristo lá então se você quer ver o cristo de verdade não precisa ir no rio de janeiro não pessoal é só vir aqui na praia são paulo que você já vai ver o cristo ali ó né pessoal fica sentado por aqui é bem organizado ó vê que espaço bacana e a visão para o mar é essa aí ó pessoal ficar sentado aqui muito top as cabanas como vocês estão vendo é tudo assim ó bem acomodado bem aconchegante né olha só a gente acostumado da praia de boa viagem né que aqueles guarda-sol pequenininho aqui fica uma família inteira debaixo da sobrinha aqui e ninguém fica no sol pessoal é top demais eu convido vocês vim conhecer aqui a praia de itamaracá né pessoal tá aqui ó passando por aqui tá aí o pessoal uma família grande imagina que em boa viagem você vai ficar numa cadeira lá só acomoda quatro pessoas aqui é diferente aqui tem esse guarda-sol bem grandão aqui que é de palha e fica uma família inteira olha que maravilha tá todo mundo sentadinho aí ó maravilha né vamos pegar uma conversinha com eles aqui pra ver o que ó pessoal tem comida ali eu tô com fome o negócio tá bom boa tarde chefe tudo bem pode dar uma palhinha aqui meu chefe é de onde eu sou de recife é de recife representando nossa cidade olha aí quer dizer que agora o senhor reside em brasília isso olha aí pessoal seguidor da gente de brasília tá aqui em itamaracá em olha aí todo mundo aqui ou não a família daqui é de recife olinda é recife olinda o pessoal que tá aqui os demais e o senhor o senhor é de olinda tem um bastante resiste em olinda viu tanto pro instagram se não pra aqui pro youtube viu prazer é muito bom né como é seu nome aí pessoal da terra do nosso frevo olinda representa aí os quatro cantos tá lá terra do maracatu também lá da tapioca lá na sé é bom demais né não como é seu nome mesmo eu servi o apelido é mimo mimo olha aí ó vamos entrevistar ela aqui e o seu nome meu nome é maris olha vamos tentar pegar o nome de todo mundo aqui essa família maravilhosa a gente tem que dar uma atenção hein pessoal é se a família é legal a gente tem que dar uma atenção vamos embora como é seu nome olinda quero cantar eita já fez a propaganda da música e o senhor meu chefe tudo bem o senhor mora onde olinda também olinda também olinda também não é prefeito não né nenhum cantor e o seu nome isso aí olha pessoal ninguém tá passando mal aqui não tá todo mundo comendo tomando água de coco direitinho aqui ó mas o senhor não me perguntou meu nome meu nome é Ivanildo ah o seu eu perguntei Nil o seu nome é como Nil Ivanildo Ivanildo conhecido como Nil o senhor volta quando já vai demorar por aqui ainda ou dia 4 eu volto pra Brasil dia 4 já volta é claro mas aqui é bom demais né espero que no avião não tenha política porque quando tá cheio eu fico com medo de cair meu Deus do céu fala a coisa que eu não gosto de entrar em detalhe é questão de política política eu não vou melhor não eu também não muito obrigado meu chefe obrigado mesmo pela atenção obrigado a vocês hoje 6 horas o senhor assiste no canal tá bom boa sorte pra toda a família aí muito obrigado tá bom ai pessoal o pessoal tá na mesa por aí ó e essa é a visão da praia aqui né da ilha de Itamaracau o nome dessa praia pra São Paulo pessoal e aí gostou do vídeo se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal você vai estar sempre atualizado você sabe que a gente tá mostrando por aí tudo que foi do rei Reginaldo Roça a gente tá mostrando foto tá mostrando tudo e tal tá a gente tá mostrando é tudo né você sabe que a gente recordar é a melhor coisa que tem e recordar pessoas que moram no coração da gente isso não tem preço eu vou estar sempre mostrando pra vocês e aquela sensação que eu tenho eu também vou passar pra vocês beleza se você realmente gostou do vídeo deixa teu like é uma forma de você agradecer o nosso trabalho se você gostou do vídeo deixa teu like se inscreve no canal e o vídeo foi esse pessoal muito obrigado pela atenção obrigado pelo carinho de todos vocês é... tirar um pouquinho do seu tempo pra assistir aí os nossos vídeos né pessoal muito obrigado mesmo que Deus abençoe cada um que tirou um pouquinho do seu tempo pra assistir os nossos vídeos não tem preço né a gente sai com muito carinho pra fazer o vídeo pra você em troca disso a gente só quer o seu like que é muito importante beleza fechou esse foi o vídeo fique todos com Deus tchau obrigado até o próximo vídeo valeu tchau